O que foi? A mãe tá vindo, me dá uma também Pega Silêncio Sai Oi irmão Eu não acho que é amantezinho A mãe tomou o maior susto Você ouviu o que eu disse? Pode levantar mãe Ô mãe Ô mãe Já pode levantar Eu sei que a senhora tá fingindo Eu acho que ela não tá fingindo não Ô mãe Ô mãe Ela não tá respondendo Ô mãe Levanta Foi só uma brincadeira A gente matou a mãe Credo Vira sua boca pra lá A mãe só desmaiou Oxi Cadê a mãe? Tá vendo? A gente matou a mãe E ela já foi pro céu Vem buscar vocês Voltem aqui Sou eu Vocês não gostam de dar susto? Peguei vocês Deli ground-a-mento A gente mantou a mãe